Em Caçador, a Polícia Civil investiga crimes em família. Lucas Pola, que ontem, início da tarde, região da comunidade do Castelhano, que vai em direção à saída para Lebon Regis, que vai ligar lá a rodovia que liga a BR-116. Crime na bala lá, é isso? É isso mesmo, Prado. Crimes na bala, né? Esse fato aconteceu ontem, por volta da uma e meia da tarde, na SC-350, como Prado já falou, nas proximidades do Castelhano, ali sentido ao município de Lebon Regis, no Meio Oeste. Os bombeiros voluntários estiveram no local e, ao chegar, constataram três vítimas com ferimentos causados por arma de fogo. Em um primeiro momento, a equipe da viatura avançada do SAMU realizou atendimento a um homem de 61 anos. Tentaram reanimação ainda no local, mas, de acordo com um médico que estava nesse atendimento, já teve o óbito desse homem ainda no local, um homem de 61 anos. Outras duas vítimas, uma mulher de 57 anos e um rapaz de 21 anos, também estavam com ferimentos causados por perfurações de arma de fogo e hemorragia externa. Tiveram os primeiros atendimentos no local e, depois, foram encaminhados ao Hospital Maicê, em Caçador. De acordo com a polícia militar, que também esteve no local, esta ocorrência trata-se de três possíveis crimes. Tentativas de homicídio, feminicídio, seguido de suicídio. Segundo a polícia militar, o homem de 61 anos teria pego o carro, ido até a casa da ex-esposa, atirado contra ela e também contra o genro e, depois, tirado a própria vida. Legenda Adriana Zanotto